Olá, galera da WebTV Mojiplay! Eu sou o Lucas Durante e esse é o Cine Dicas, começando! Dicas e críticas dos maiores sucessos do cinema você só encontra aqui, então pode soltar a vinheta! A dica mais a crítica de hoje é do filme Togo. Togo é um filme de 2019, produzido pela Disney com direção de Ericsson Corp e que foi lançado diretamente no serviço de streaming da Disney em 20 de dezembro de 2019, beirando um orçamento de 40 milhões de dólares. O astro William Defoe interpreta Leonard Cepala, que cria seu cão Togo durante a Corrida do Soro em 1925 até a cidade de Nome, no Alasca, para transportar o soro da antitoxina difitérica através de condições adversas durante uma epidemia de difteria. Cepala, juntamente com o Togo e seus outros cães, enfrentam um clima tempestuoso e uma aventura magnífica. Togo é uma história real e o filme se mantém muito fiel ao acontecimento verídico. Dois dos momentos mais cinematográficos do longa realmente aconteceram e foram retratados no filme. Um fato que o filme procura abordar é que por mais que o outro cão de nome Baldi seja lembrado como grande herói, Togo é quem merece esse título, pois fez um maior percurso sob circunstâncias piores. Togo tem uma fotografia impressionante e não abusa do sentimentalismo para emocionar. William Defoe tem mais uma grande atuação, provando que é um dos grandes atores de seu tempo. Togo é desconhecido pelo grande público, mas vale muito a pena assistir e conhecer a história desse cão-herói e seu dono. Togo é mais uma prova de grande amizade entre homem e animal. E esse foi o Cine Dicas de hoje, pessoal, com o filme Togo. Para quem quiser assisti-lo, ele está disponível na plataforma da Disney, Disney Plus. Se você quiser também mais dicas como essa, não se esqueçam de seguir minhas redes sociais, Criticando o Cinema, pelo Facebook, Instagram e também no YouTube. Eu agradeço a sua companhia pela Web TV Mojiplay e me despeço. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho